galera vamos dizendo a vocês todos bom dia, boa tarde, boa noite a gente vai continuar nossa plantaçãozinha de cana tá acabando as mudas aí já aí o Pia falou, o Rudi falou que tá acabando as mudas de cana a gente vai plantando mais umas mudinhas aqui ó a gente, na verdade essas mudas aqui o que ele presenta o meu irmão hoje é domingo, a gente tá meio descansando né mas a gente não tá cansado a gente cansa de ficar de varde né, de trabalhar não cansa, então a gente vai tá mexendo aqui com essa situação aqui, como eu falei, nós não temos trator, não temos máquina, implementos agrícolas, não temos nada né, então vai na enxada, na foice, na picareta, no machado, igual no tempo antigo mas a gente tem fé em Deus e vai conseguir, eu acredito que dentro de um ano pessoal, daqui um ano, se Deus quiser, nós já vamos ter um tratorzinho né como eu falei, tem pessoas aí que tem tratorzinho aí abandonado no barracão, quem sabe alguém se comove aí e fala ah galera, eu vou doar um tratorzinho pra vocês aí, eu vou vender em conta pra vocês pagarem em condições né a gente vai comprar a vista, um tratorzinho não é fácil não pra nós aí, mas de repente alguém resolve vender um tratorzinho aí pra nós meio financiado, meio parceladão aí né e a gente paga aí com as colhetas né pessoal, vai colhendo, vai colhendo, vai plantando, vai plantando, vai plantando, daqui a pouco a gente tá organizado né gente é a vida na roça pessoal, a vida na roça é uma diversão tá chegando mais no caboclo aí, esse é, também é o meu irmão que eu falo bastante pra vocês aí no canal, é, Merlin Medina Medina Construções e também tem o canal da esposa dele aí, que é a minha cunhada né, Janete Aventura e o meu, o meu irmão tá aqui se aventurando né ele casou com a Janete Aventura e agora é aventureiro também é, tá aí né e como o cara tá trabalhando pouco, não fez de muda aí pra plantar mais muda pra me plantar, olha o cara quer que eu trabalhe gente eu tô acabando de plantar as canas que ele me deu hoje hoje é domingo dia de descansar, ele falou que eu descanso e planta canas até que ele é bonzinho né e agora olha aí, é como eu sempre digo, chacra eu vou comprar uma chacra pra descansar chacra não é quem quer descansar fica em casa vai pra praia chacra é pra trabalhar, não tem descanso não tem esse negócio de chacra chacra é pra trabalhar, pra descansar fica em casa viu, isso aí é pinha pinha, graviola graviola né é, eu plantei um monte de muda ali eu planto tudo de duas cara, aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 21 que eu contei 21, mas qual é o risco de ter mais alguma atrás aqui é, tem que ir plantando né, eu planto tudo de duas aqui tem muito de graviola pra plantar tudo isso aqui, quer dizer que eu vou colher graviola pra caramba eu vou plantar banana agora lá pra baixo aproveitar e descansar descansar e plantar banana aproveitar é isso aí pessoal ai a gente não para não pessoal ah, dá um alô aí pra galera, fala pra eles que entram lá eu to sempre pedindo galera, entra lá no canal entra lá no bananal, tia banana entra no canal dele ali, mentira lá então meu povo, é isso aí ó temos aí, pessoal de marmeleiro cadê um abraço pro beltrão, marmeleiro do sudoeste beltrão, povo do sudoeste a gente tá sempre mandando um alô lá né aí eu mandei uns vídeos aí, essa semana aí da obra lá do reboco mas ó, parece que o povo não gosta não o povo não quer ver a gente trabalhando no reboco é bem pouca visualização ninguém quer saber nem os pedreiros de lá, não quer saber de nada cê viu como é que é? não agora, mostra uma viagem aí pra ver se é algo eu saio de carro, eu vou buscar comida pros porcos mas dá um monte de visualização, todo mundo gosta todo mundo gosta até os pedreiros se tivesse uma dessas só pegando comida no restaurante lá, os porcos mas é isso aí meu povo nós estamos lá na correria todo dia é que nem eu disse é da obra para a chácara, da chácara para a estrada e é todo dia, e não tem parada se não é parada, vai enferrujar, ainda mais aqui então eu estava falando assim que tem um lugar chamado Porto Feliz e lá no Teu Chiqueira é Porco Feliz lá é Porco Feliz, e aqui a chácara nossa, que é Recanto Feliz como é que é a nome da tua? é feliz também então todo mundo feliz aí galera, um abração aí continue, se inscreva muito no canal deixando muito like, compartilhando muito, e assistindo o vídeo até o final e não esquecendo de acionar o sininho para as novas notificações vou saindo de fininho e vai sair de fininho, eu vou chegando de grossinho escuta aí, por que é Porco Feliz? os porcos dele comem só comida do restaurante nem eu consigo essa façanha é só bife os porcos dele são tratados com bife contra filé, filé de mignon olha faz uns 8 anos que eu comi um filé de mignon é sério mesmo e mesmo que o Lula é presidente eu não comia picanha ainda é verdade, não deu para não comer picanha ainda mas acho que até o último ano de presidência do Lula eu comi picanha faz acerto fala aí me parece que é a net da empregada da família, como é que era lá? da Globo do programa Sai de Baixo Sai de Baixo? tinha uma que Sai de Baixo era do Caco Antibes, né? é, Caco Antibes Caco Antibes, a Magda, o Vavá tem um dia um dia um dia falou que dava só filé de mignon para o cachorro, né? daí a empregada mas parece que é a net a empregada falou mas se o meu cachorro comer filé de mignon eu come o cachorro como o cachorro se o cachorro comer filé de mignon eu come o cachorro gente, não é fácil a vida dos porcos dele é vida de olha é vida de político, cara os porcos dele passam bem vida de político eu não tenho uma vida dessa mas estão vendo tão bonitos os pepinos aqui, né? tão, eu falei pepino com esterco de porco, meu amigo tá no YouTube lá pra galera toda ver o pessoal tá dando parabéns mas ali tá carregando tá vindo de caixa, né? vai vindo de caixa vai vindo de caixa caminhão vai ter que entrar aí o caminhão pra carregar aqui é, eu vou vir buscar agora vem a merda dos porcos do lado que um dia eu venho buscar pepino pra levar pros porcos e outra coisa tá vindo semente junto com os esterco até isso tá nascendo tudo a semente de melancia a semente de abóbora a semente de melão tudo que tem semente nascido eu tô achando que vai nascer até a semente de porco tô achando que vai, vai, vai vai aparecer uns porcos aí vai nascer porquinho aí é, galera é isso aí vai virar uma porcarice uma porcada aí agora vamos plantar aqui pra cima isso aqui eu vou fazer uma casa bem ali um sobradinho amarelo com janela verde viu, Lerly? ó eu vou fazer uma casa na árvore aí, ó eu vou mostrar pro pessoal eu vou olha as árvores que eu tenho eu vou fazer uma casa nessas árvores eu prometi que eu vou fazer é, eu também eu também penso pra você mas aqui, ó ó, só não faça numa árvore muito fina a janela já tem quando dá um vento vai balançar muito a janela já tem a porta já tem pintar de verde não precisa já tá verde vou fazer uma casa no meio das duas árvores entre as árvores lá em cima só que pra minha mulher subir lá eu vou ter que colocar um elevador elevador é, pessoal não é casa na árvore vocês vão ver isso aí não é brincadeira não isso é sério esse é um plano antigo e aqui Deus honrou e deu umas árvores bonitas pra gente aqui eu vou mostrar pra vocês aonde vai ser a futura casa na árvore vocês que querem apoiar querem ajudar alguém apoiem eu ajudem eu por quê? porque se Deus quiser vai ter aqui no nosso mato uma casa na árvore gente isso é uma coisa rara no Brasil é raro eu já vi alguma coisa que tem casa na árvore alguém que tem alguma coisa que tem mas olha vocês vão ver aqui aqui de um cara pobretão que nem eu que não tenho grana não tenho dinheiro não tenho muita coisa né mas tenho árvore vou fazer casa na árvore olha aqui pessoal vou mostrar pra vocês aqui onde eu vou fazer a casa na árvore o duro vai ser o banheiro na outra árvore né gente não sei como é que eu vou fazer o banheiro dá uma olhada aí na árvore essa árvore aqui eu tenho as duas eu tenho essa árvore e aquela árvore e eu vou fazer não pode deixar ele aí tranquilo mas cuida ele aqui olha aí pessoal olha aí olha o tamanho das árvores eu vou fazer uma casa não vou fazer uma casa na árvore lá em cima pelo menos 4 metros de altura do chão antes dos troncos lá das forquilhas vai ser eu vou mostrar pra vocês a grossura da árvore vai ser meu lar aí pessoal minha moradia aí eu vou pintar ela de verde e amarelo porque amarelo porque destaca olha aqui olha aí árvore forte bem sadia tem mais árvore pra suspender aqui eu não sei como vai ser o banheiro aí mas tudo vai ser planejado se Deus quiser a gente dentro de 2 anos vai estar pronto essa casa na árvore eu vou contar com o apoio de vocês vocês que tem ideia vocês que tem sabedoria vocês que tem condições financeiras quiserem me apoiar me ajudar a fazer a casa na árvore eu vou começar a arrancar esses cipózinhos daqui porque isso aqui vai ser o meu quintal o meu quintal vai ser ah tá muito forte esse cipó aqui então galera vai ser aqui a minha casa o nome disso aqui é casa na árvore a gente vai fazer com todo o capricho tá se vocês quiserem conhecer todo mundo vai poder conhecer pessoal por que vocês vão querer conhecer primeiro porque aqui ó quero mostrar pra vocês aqui vai ser limpo 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 todinho limpo aqui ó igual um terreiro tá o que eu não vencer limpar sozinho eu vou arrumar alguém pra me ajudar a limpar tudo todinho aqui vai ser limpinho a gente só vai deixar as árvores as flores os pés de palmito e vai plantar mais umas palmeiras real umas pupunhas em volta e vai fazer ó gente um quintal lindíssimo aí esse mato aí que vocês veem eu tenho mais um pouco pra roçar pra lá ainda mas uns 20 metros pra frente lá eu tenho que roçar é uma área bastante grande que Deus nos preparou e a gente vai fazer aqui a nossa futura casa na árvore vocês vão ver essa casa por enquanto vocês só estão vendo aí os palanques da casa que são essas lindas árvores mas olha aí eu tenho muitas árvores aqui e aqui eu já deixei essa montanhinha aí não vou derrubar nenhuma árvore aqui só vou fazer a minha morada aqui certo pessoal a casa vai ser lá em cima na árvore acabou que eu não tinha coragem de subir no elevador nas escadas de corda não vai poder ir lá em casa não aí a gente vai fazer uma áreazinha pra sentar lá tomar chimarrão do lado ali vai ser muito legal a gente vai morar aqui definitivamente por enquanto eu tô morando lá embaixo na chácara mas lá embaixo na mesma chácara que lá na outra ponta lá pra baixo e aqui lá de cima das árvores a gente vai admirar as montanhas da Sierra do Mar olha lá as montanhas vocês conseguem ver um pouco dela o restante pra sentar coberta de esteração neblina e vai ser fantástico vai ser uma vista e tanto aqui pessoal tá bom galera muito obrigado pessoal e a gente vai dar uma parada por aí e até o próximo vídeo ô Arthur dá um oi pra galera do Youtube aqui mas olha bem aqui na câmera e dá um oi pra galera pergunte como é que vocês estão diga vocês estão bem estão bem pergunte vocês estão com saúde estão com saúde diga Deus abençoe vocês me abençoe vocês diga pra eles cantam glória a Deus canta a glória a Deus um aleluia também aleluia diga falou meus irmãos falou meus irmãos e a paz do Senhor e a paz do Senhor ae obrigado Arthur ae 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 ae